Todo mundo sabe por que que procrastina. Você sabe por que que você procrastina, né? Se porventura você está assistindo esse vídeo. Uau! Que meta importante, hein? Que meta importante essa. Estou aqui pensando quantas pessoas no mundo escrevem, né? Nas suas metas pro ano novo. Às vezes ano novo que começa em junho, começa em setembro, não importa quando. Tem gente que decide fazer ano novo quando faz a virada do seu aniversário, né? Tem gente que faz ano novo só na virada mesmo, de um ano pro outro. É. São metas super importantes. A pessoa querer realizar os seus sonhos, querer ter uma vida abundante, sair da procrastinação. Primeiro, ela precisa querer, né? Como é que uma pessoa quer algo? A pessoa quer algo porque ela não tem isso, né? Se ela já tivesse, ela não desejaria. Todo mundo sabe por que que procrastina. Você sabe por que que você procrastina, né? Se porventura você está assistindo esse vídeo. Por que que a sua vida ainda não é abundante? Por que que a sua vida ainda não tem sucesso? Não, não sabe? É. Realmente você tem razão, porque às vezes a pessoa não sabe. A pessoa diz assim, não tem explicação, ô linda. Não tem. Eu me dedico, eu me empenho. Eu faço todos esses cursos dessas instituições que falam sobre empreendedorismo, sobre formação de preço, sobre como vender, como comprar, sobre gestão, sobre liderança e tanta coisa. E, contudo, apesar de tudo, a minha vida só chega onde chega. E eu não tenho o sucesso que eu mereço, não tenho a abundância que eu mereço. E, por vezes, eu vejo que a procrastinação faz parte do meu dia a dia. Realmente são situações muito desafiantes e que acontecem com muitas pessoas. Eu diria que você não está sozinho. Mas de 60% das pessoas experimentam a vida assim. Experimentam. Realmente elas não têm de volta, de forma proporcional, a tudo aquilo que elas investem. Não é. Não é explicável, pela mente cartesiana, pela mente lógica, esse sucesso que não chega, essa abundância que não vem de modo proporcional a tudo que a pessoa investe, entrega. Não é proporcional também ao entusiasmo, à determinação que a pessoa tem, essa coisa do deixar para depois, da procrastinação. Então, como que se pode fazer para resolver isso? Primeiro, precisa entender que não é culpa pessoal, que isso deve existir uma outra explicação. E eu quero te contar agora a explicação que é para essa situação. Sabe quando é que uma pessoa não tem o sucesso que ela merece, a abundância que ela merece, e que ela não vai para diante com a velocidade, com a realização que ela pode e também merece? Quando ela tem problemas com a mãe. A mãe tem a ver com abundância, a mãe tem a ver com o sucesso, com o êxito na vida, a mãe tem a ver com a realização. Imagina, em nove meses, o corpo de uma mulher, ela entrega prontinho o outro ser. Olha que coisa linda. Então, todas essas características vêm do feminino. Quando existe dentro da família, do indivíduo, entre o indivíduo e a sua família, entre o indivíduo e a sua mãe, ou entre a família, com relação a memórias transgeracionais, isso pode realmente comprometer a vida da pessoa. Esse problema no vínculo com a mãe. Esse problema que, muitas vezes, a mãe não olhou com carinho, a mãe não deu atenção, a mãe superprotegeu, a mãe não soube ser mãe direito. E essa orfandade, às vezes, funcional de mãe, ou o fato de um pai, de um avô, de um bisavô, ou uma bisavó, não importa, ter perdido a mãe, falecido, uma morte durante o parto, enfim, uma morte ainda na infância da criança, desse antepassado. Isso tudo cria problemas em relação ao sucesso, em relação à abundância, em relação a ir para diante, a não procrastinar. Quando nós tomamos essa energia do feminino, essa energia da natureza, quando nós olhamos para a vida, nós vamos ver que a vida é célere, que a vida tem entrega, que a vida é abundante, que a vida é feminina, que a vida tem muito resultado. Quando nós olhamos para isso, a gente fala, nossa, mas não é que é mesmo? Qual que é a solução para esse sintoma? A solução? A solução está em curar, a solução está em buscar uma intervenção sensorial que possa resolver isso. Retomar esse carinho, essa qualidade, essa virtude, essa dedicação e essa entrega que vem do feminino dentro do sistema. É? Isso é verdade. Esse vídeo ajudou você? Compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho certeza que pelo menos 60% das pessoas que estão no nosso entorno vão te agradecer e dizer, cara, sabe que é isso mesmo? Não tem explicação por que a minha vida não vai para diante, porque eu me dedico tanto. Aí essa pessoa vai entender e vai poder dar passos largos em direção à sua cura, porque todo sintoma tem cura. vocês vão ter bênção. eu tenho medo. e dar associado porque eu tenho certeza que eu não posso deixar que eu Beispiel